Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e é um prazer muito grande estar falando com vocês. Eu estou cadastrada na Andoterra já há dois anos e meio, né, através da Sandra, da Sandra Mara que tá aí, do Jefinho, né, então eles que me apresentaram a oportunidade, apresentaram esses olhos maravilhosos, e eu não canso de dizer que os olhos fizeram uma diferença na minha vida, né, existe um antes dos olhos essenciais e um depois dos olhos essenciais, e eu sou muito grata a Sandra e o Jefinho por terem me apresentado a essa oportunidade e esses olhos. Quando eu conheci a Andoterra, tinha um problema de nervo ciático seríssimo, eu tomava injeções de corticoide, tomava praticamente toda semana, tomava muitos e muitos remédios para poder controlar a dor, e às vezes a dor me deixava na cama, travada, né, com muita dor, e eu comecei a utilizar o Deep Blue, Copaíba, Olíbano, diluído no óleo de coco, passando, e gente, eu até me esqueci que eu tinha essa dor. Graças a Deus, hoje eu não sofro mais com dor de nervo ciático, nunca mais fiquei travada na cama, nunca mais precisei tomar corticoide, e para quem sabe, para quem já teve, né, essa dor, é uma dor terrível, e hoje eu posso dizer que eu estou livre, graças a Deus, eu sou uma pessoa livre de dor. E na época também meu esposo tinha problema de pressão alta, ele tomava dois remédios controlados, ele tinha também colesterol também alterado, e ele tomava mais um remédio para o colesterol, e aí ele começou a utilizar, né, o ylang-ylang, a lavanda e o manjerona, tanto por ingestão como tópico também, e no decorrer dos meses, né, ele foi auxiliando com os óleos, continuou tomando remédio, mas na próxima ida que ele teve ao médico, né, no retorno, através dos exames, o médico viu que, graças a Deus, ele não precisava mais tomar os remédios, e aí foi que ele retirou, graças a Deus, hoje ele não toma mais remédio controlado, os óleos já resolveram a situação dele, hoje ele só mantém, né, assim como ele mantinha com os remédios, hoje ele mantém com os óleos, e graças a Deus ele está super bem. E as minhas crianças tinham muito problema de rinite, sinusite, imunidade baixa, e tomavam muito remédio também, antibióticos, né, e através do on-wide, do brief, do peppermint, hoje eles estão bem, graças a Deus. A minha filha mesmo nunca mais teve problema de sinusite, que ela tinha muito, então eu sou muito grata por ter conhecido esses óleos. Ó, a Vívia é de Campo Grande, Vívia, é daqui da minha cidade, seja muito bem-vinda. E hoje a minha família inteira utiliza os óleos, e nós temos a nossa farmacinha natural, né, aqui em casa, então a gente sempre recorre a ela quando a gente precisa, e a gente se mantém, né, mantém a nossa saúde utilizando os óleos. E eu vou começar falando aqui para vocês dessa empresa maravilhosa, né, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a empresa e sobre os óleos, né, e para quem não conhece ainda, a Doterra é essa empresa aí, gente, ó, que tá na tela aí para vocês. Viva, apaixone-se e compartilhe, é o que aconteceu comigo, eu comecei a viver, né, uma vida nova com os óleos essenciais, eu me apaixonei porque quem não se apaixona com resultados incríveis desse, né, então eu me apaixonei, a minha família se apaixonou pelos olhos e hoje a gente compartilha, né, porque quando uma coisa é boa, quando faz bem, a gente quer compartilhar com as pessoas que a gente ama, então a gente começou a compartilhar e a família começou a crescer, essa família Doterra, né, Sandra? Então hoje a gente tem uma família grande, uma família Doterra grande, graças a Deus, compartilhando esses olhos. Pode passar, por favor, Sandra? E a Doterra, gente, ela foi fundada em 2008, ela já tem 14 anos, foi fundada lá nos Estados Unidos, com uma parceria de médicos, né, e aqui no Brasil já existe há quatro anos, o mês passado foi aniversário da Doterra aqui no Brasil e nós já temos quatro anos de Doterra no Brasil, então olha que legal, é uma empresa maravilhosa, ela tem a missão, né, de compartilhar óleos essenciais de grau terapêutico e hoje a Doterra está presente em mais de 60 países, então se você quiser desenvolver Doterra, compartilhar a Doterra, ela está presente em mais de 60 países, olha que legal. E ela é uma empresa pautada em três pilares, né, quais são esses três pilares? É uma vida plena e equilibrada, né, através dos olhos essenciais, compartilhar um propósito, porque hoje, para mim, ela se tornou um propósito de vida e ter um negócio global e lucrativo, né, igual eu falei, ela está em mais de 60 países, então você pode estar desenvolvendo a Doterra em qualquer lugar que você quiser, tá bom? Pode passar, Sandra. E nós temos hoje mais de 150 óleos no nosso portfólio, são muitos produtos, além dos olhos, tem vários outros produtos, né, que a Doterra tem, mas o carro-chefe da Doterra hoje são óleos essenciais e os nossos olhos não são qualquer óleos, eles são os olhos puros, eles têm o selo chamado CPTG, esse selo significa Certificado de Pureza Testada e Garantida, quer dizer que quando um óleo sai para o mercado, são feitos mais de 50 testes para comprovar que esse óleo é puro, não tem nenhum aditivo, não tem nenhuma química, não tem nada adicionado ao óleo, ele é um óleo puro, então a gente pode utilizar sem medo, pensando às vezes de ter algum aditivo, alguma coisa lá, não, ele é um óleo puro, você pode tanto ingerir os olhos que podem ser ingeridos, como está usando topicamente, né, aromaticamente, então é uma empresa maravilhosa que tem os olhos maravilhosos também. Pode passar, Sandra? E a Doterra, ela tem parcerias, tá? A Doterra, ela faz parcerias com os produtores, então assim, o óleo é retirado de cada país de origem, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a Copaíba, o Breu Branco, que é retirado lá da Amazônia, né, então a Doterra, ela vai e faz parceria com os produtores da região e ela consegue oferecer benefícios para esses produtores, né, além de conseguir o óleo com mais pureza, porque ele está saindo lá do seu local de origem. Lá na África mesmo, a Doterra construiu hospitais, construiu creches, ela ajuda muito os produtores e os produtores ajudam muito a Doterra, não tem intermediário, olha que bacana. Aqui no Paraguai, a Sandra sempre fala, né, do nosso petgram, então em cada local de origem da planta, da fruta, da onde é extraído o óleo, a Doterra faz parcerias com os produtores, tá? Então é chamado Coimpacto. Pode passar, Sandra? E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os três principais óleos, os três óleos mais vendidos no mundo, e eu falo para vocês que são óleos que não podem faltar na sua farmacinha natural. Quais são eles? A lavanda é a top 1, né, todo mundo hoje que tem óleo essencial, com certeza tem uma lavanda na sua farmacinha, porque ela é uma coringa, ela serve para muitas coisas, ela tem muitas funções, né, e uma delas aqui, que eu vou dizer para vocês, é na pele, questão de queimadura, irritação da pele, couro cabeludo irritado, então, por exemplo, aí ó, a Bíblia tá tá ali com o pet dela ali, serve para pet também, viu? A minha, quando eu passo lavanda nela, ela quase desmaia, ela dorme, e o óleo essencial de lavanda, ele vai ajudar muito na questão de pele, é, e também no apoio emocional, né, então muita gente utiliza, eu utilizo muito aqui com meu filho, eu utilizo para dormir, é, aqui tá dando uma indicação aqui para vocês, ó, criança agitada, ansiedade, insônia, estresse e tensão, diminui a sensação de tristeza profunda, então, gente, a lavanda é um óleo, assim, maravilhoso, eu tenho ela, a lavanda lá na minha cozinha, porque quando tem alguma queimadura no fogão, sabe que cozinheiro profissional é complicado, né, então toda hora tá se queimando, aí é só passar a lavanda no local ali onde queimou, gente, que é na hora, é instantâneo, a dor some e não fica, não cria bolha, não fica mancha, ela tira tudinho, então é um óleo maravilhoso para você ter na sua cozinha aí, para esses momentos, é, para você ter aí, é, para usar quem tem criança, né, às vezes cai, rala, né, dá aquele ralado, pode passar com óleo de coco, que ele vai ajudar na cicatrização, é, é um óleo que serve para, para dores também de bebê que tem dente nascendo, passa, né, na região, assim, do maxilar, quem tem bebezinho, então a lavanda é um óleo que é para todo mundo, desde criança até, até idoso, então é um óleo que você tem que ter na sua farmacinha, eu já, já te indico aí. O próximo óleo é o nosso Peppermint, o Peppermint é um outro óleo que não dá para faltar na farmacinha natural, gente, ele é um óleo que, é, você pinga ele na mão, quem tem o Peppermint aí sabe, pinga duas gotinhas na mão e faz aquela inalação, fecha o olho para não chorar, faz a inalação profunda, gente, você sente abrir na hora das vias aéreas respiratórias, né, então você consegue respirar melhor, é, é um óleo de forte impacto, porque a ação dele é imediata. Aqui, na tela para vocês, olha o suporte que ele dá, suporte para enxaqueca e dor de cabeça, quem tem enxaqueca aí, dor de cabeça, pode pingar na mão duas gotinhas, com o dedo você tira ali da mão e passa na testa, na testa, nas têmporas, né, vai ajudar muito na questão de dor de cabeça. Eu tive esses dias, fiz o teste, foi ação instantânea, gente, muito bom. Aumenta a disposição, quem anda de bicicleta, quem faz academia, quem anda, né, faz a inalação aí, que vai aumentar teu rendimento em 20%, ele aumenta muito, quem tem problema de estar com sono de manhã, acorda meio sonolento, né, já faz a inalação que vai ajudar no teu dia, né, a ter um dia bom. Aqui tá falando também sintomas de rinite sinusite, foi o que eu falei da minha filha, né, que ela tinha muito problema de rinite sinusite, com o peppermint ajudou muito, porque começou, né, a abrir as vias aéreas respiratórias dela. E a tosse e pigarro, para quem tem muita tosse e pigarro, né, pode estar pingando sublingual, duas gotinhas, ou então fazendo gargarejo, né, dá para fazer isso também. Enjoo e tontura também, já experimentei várias vezes, em várias ocasiões, até com os meus filhos, que às vezes eles estavam com enjoo, então pode estar passando, criança pode estar passando na barriguinha com óleo de coco, né, ou se for adulto já pode estar pingando duas gotinhas debaixo da língua, e vai aliviar na hora aquela sensação, né, de azia, de enjoo, né, indigestão e dor estomacal, foi o que eu falei agora. Para quem tem azia, má digestão, pode pingar sublingual, que vai ajudar bastante. Ele desce refrescando tudo por dentro, assim, é muito gostoso. Então é um óleo que você precisa ter na sua farmacinha também. Pode passar, Sandra. Ah, picada de inseto, gente, eu sempre esqueço de falar aqui, picada de inseto, quando começa a coçar, ou até alergia da pele, que você sente aquela coceira arder, passa o pepper mint com óleo de coco, que alivia na hora também. Sensação de calor, pode estar pingando na nuca, e daí jogando aquela água em cima, vai refrescar também, é bem gostoso. E aqui o nosso último óleo que a gente vai falar agora é o Leimon, que é um dos óleos mais vendidos também, da Doterra, né, que é o nosso limão siciliano. Gente, esse óleo aqui, você pode estar tomando na água, tá, todo dia de manhã. Eu faço a utilização dele todo dia de manhã, eu pingo duas gotinhas na água e tomo. Nas primeiras utilizações, você já vê uma diferença enorme, porque ele vai limpando o teu organismo por dentro, ele faz um detox, ele é um desengordurante natural, ele equilibra o pH do corpo, ele ajuda na eliminação de peso, até nós temos um protocolo, a gente sempre coloca no grupo lá, de perda de peso, e aí ele tá incluso nesse protocolo, por quê? Porque ele ajuda a desintoxicar o organismo, ele ajuda a eliminar líquido retido, então ele faz aquela limpeza por dentro, é um óleo maravilhoso pra você usar todos os dias. Não recomendo muito na pele, durante o dia, por causa do sol, né, então se você passar o limão na pele e sair ao sol, com certeza ele vai queimar, né, por causa que ele é cítrico, e ele é fotossensível, então ele pode queimar tua pele, pode deixar escuro, né, então não aconselho passar na pele, mas tomar é um óleo muito indicado, ele vai ajudar na função renal também, ajuda a limpar, né, tudo por dentro, A Bíblia tá falando que o lavanda está sendo nosso tudo, meu e dos pets, legal, top, Bíblia. Aqui eu uso muito também, principalmente com a minha pet, serve pra questão de pele, né, ou então o cachorro muito ansioso, sabe quando soltam fogos no final do ano? usa lavanda, vai acalmar bastante o seu pet. E o limão, ele é diurético, né, gente, igual eu falei aqui, ele ajuda na limpeza de pele também, de dentro pra fora, ele é um óleo que faz mesmo aquela varredura, ele faz aquela limpeza de dentro pra fora, é um óleo maravilhoso, até a pele fica mais bonito, tá bom? Pode passar, Sandra. E aqui nós temos o nosso aplicativo, gente, o aplicativo da Doterra, chamado The Essential Life, pra quem ainda não tem esse aplicativo, anota aí, tá? É T-H-E, Essential Life, tá lá no Play Store do seu celular, você pode baixar ele, ele custa R$21,00 anual. Então, o que que ele tem, Shelly? Ele tem aqui, aos principais óleos, você digita lá, por exemplo, a lavanda, né, eu quero saber mais sobre a lavanda, quais são as indicações da lavanda, você digita lá, lavanda, vai aparecer pra você todas as indicações da lavanda, pra que que serve, e se você quer um protocolo pra, por exemplo, pra pressão alta, ou pra diabetes, você digita lá, né, diabetes, e vai aparecer todas as opções de óleo que você pode utilizar pra auxiliar no tratamento. Então, é um aplicativo muito legal, se você ainda não sabe nada sobre os óleos, você ainda tá aprendendo, baixa esse aplicativo lá no seu celular, que vai ser de grande auxílio, ele é muito bom. E aqui é a minha parte, né, Sandra? Acho que agora já vem a parte da Sandra aí, e foi um prazer estar com vocês aqui, gente, vou estar acompanhando junto aqui, porque a Sandra dá essa palestra muito top agora. Obrigada, Thiele, obrigada. Nada, nós estamos aprendendo, né, Thiele? Cada dia a gente cresce um pouquinho, assim, ó. Verdade. Ah, gente, é assim mesmo. Então, gente, gratidão, né, Thiele, como sempre, apresentando muito bem, cada dia melhor, né, e vamos aprendendo, né. Dúvidas? No final, a gente vai deixar aí uns 3, 4 minutinhos pra vocês estarem perguntando. Então, a minha parte é o seguinte, pra quem não me conhece, meu nome é Sandra Mara, eu acho que todo mundo me conhece aí, né, sou enfermeira, sou aromaterapeuta, nas horas livres, eu sou vendedora também, que eu adoro vender, eu adoro contato com as pessoas. Por que que eu resolvi fazer a Doterra? Primeiro que eu gosto de produtos naturais, sempre gostei, gente. Amo demais, frutas, flores, né. Então, eu falei assim, opa, se eu gosto de produtos naturais, a Doterra tem produtos naturais, essa empresa é pra mim. Então, se você também é como eu, né, como a Thiele, a gente gosta de tratamentos a base de flores, frutas, né, de produtos naturais, a Doterra é pra você. Tá bom? E eu, como toda mulher, né, gosto de promoção, gosto de ganhar brides. Aí eu falei, gente, é pra mim isso aí. E aí, por que que eu resolvi fazer também? Porque meu filho, assim como os filhos da Thiele, tinha muita rinite, gente. Meu, já é frio, né, meu filho, muita rinite alérgica. E ele falou, mãe, os olhos essenciais são bons, são bons e tal. Eu falei, será que é bom? Esse aqui, esse negocinho desse tamaninho, será que é bom? Ele falou, é, vamos entrar, vamos fazer. Aí a gente cadastrou, né, e fomos adquirindo os olhos essenciais. E eu vi, realmente, os olhos essenciais, é tudo o que ele fala, né, é tudo o que ele prega, é tudo o que tem dentro dessa embalagem aqui, gente, dentro desse frasco, é real. E, pra quem não sabe, ó, a gente nunca fez isso, eu vou fazer agora pra vocês. Às vezes você não conhece direito aqui, ó, aqui tem uma bolinha, ó, que legal. Então, aqui também fala, né, pra que que você vai usar, pra que que você vai tomar. Ah, não tem tudo aqui, Sam. Aí tem um aplicativo que a Tiago falou, o Decencial Live. A gente tem livros também, temos treinamentos, terça e quinta, né, então, por falta de conhecimento, você não vai fazer esse negócio, vai fazer esse negócio, sim. Então, e aí eu comecei a desenvolver esse projeto. E eu entendi que comprar mais barato, com 25% de desconto, meu Deus, é maravilhoso. E aí, você vai conhecer também alguns dos produtos. Aqui, gente, esses valores estão defasados, tá bom? A gente teve um pequeno aumento esse ano, né, mas aqui pra você ter uma base, ó, limonglass, limão, né, alguns óleos. Então, você vai comprar com desconto e vai revender, né, uma margem legal de lucro. Mas eu quero ter mais lucro. Então, é, acumule pontos. Eu vou ensinar como que você vai fazer isso. Olha lá, ó. Benefício 2. Você ganha produtos grátis. Quem que não gosta de ganhar produtos grátis? Eu sei que eu gosto, a Thierry gosta, a Laír gosta, a Rosa, enfim. Gente, gosta de produtos grátis, gosta de comprar com desconto, você tá na empresa certa. Programa de recompensa por fidelidade. No mês que você entrou, você não faz parte do programa de recompensa por fidelidade. É só a partir do próximo mês, tá bom? Olha lá, ó. Cada óleo essencial tem uma pontuação. Então, exemplo lá, ó. O Peppermint, o limão e o lavanda, que a Thierry falou. Peppermint, nove pontos. Lavanda, dez. E o limão, quatro pontos. O que que significa isso? Significa que você vai comprar e ele vai acumular pontos. No outro mês, você pode retirar produtos grátis. Gente, essa empresa é uma mãe, tá bom? Ao fazer seus pedidos de modalidade LRP, que é recompensa por fidelização, o percentual da sua compra volta em crédito pra você adquirir qualquer produto grátis, tá bom? Ah, Sandra, eles vão deixar lá o produto que não sai, o produto que não vende. Não, gente. Você pode pegar o que você quiser. Agora, até difusor. A Dani sempre fala. Gente, eu peguei no difusor. Então, gente, essa empresa realmente é maravilhosa. Olha lá, do primeiro ao terceiro mês, você tem 10% de tudo que você comprou. Um exemplo, comprei a partir do meu segundo mês, eu comprei 100 pontos. 10 pontos acumula pra você retirar o produto grátis, tá bom? Do quarto ao seis, 15%. Do sétimo ao nove, 20%. Do décimo ao décimo segundo, 25%. E, depois de um ano, 30%. A gente, mais tempo na empresa já tá em 30%. E eu vou falar pra você, é bom demais. É ou não é, Tchery? Gente, é maravilhoso. Mas você chega lá. Calma. Olha lá, quarta forma de você se conectar no programa de recompensa por fidelidade da Tô Terra. Ao comprar de 1 a 49 pontos, você mantém os seus pontos. Ah, Sandra, eu sou obrigada a comprar todo mês? Não. Só se você entender, né, que você vai ganhar brindes, que você vai ganhar desconto, e que seus descontos vão aumentar. Aí, beleza, compro todo mês. Ah, eu não quero comprar todo mês. Tudo bem. Né? Aqui, gente, você faz o que você quiser. Tá bom? Aqui você vai brigar pra nada. Olha lá, ao comprar de 50 a 99 pontos, você vai manter os seus pontos, ele não vai nem aumentar nem diminuir, ele vai congelar lá, vai ficar paradinho. Tá bom? de 10 a 30%, depende do mês que você tá. Tá? Ah, o exemplo, eu tô com 30%, eu tô com 30%. Se você comprar de 50 a 100, ele vai acumular. Tá bom? Ele não vai subir nem aumentar. Mas você não pode ficar sem comprar. Se você ficar sem comprar, você sempre vai ficar no 10%. Tá bom? Ele vai regredir, ele vai voltar. Olha lá, ao comprar de 100 a 124 pontos, olha os benefícios. você vai manter os seus pontos, vai subir, né? O cashback de 10 a 30, e você também vai estar apelidado a receber bônus se você tiver uma equipe abaixo de você. Mas, gente, todo mundo que entra vai, uma hora ou outra, vai cadastrar alguém. Tá bom? Relaxa. Se você não cadastrou ninguém ainda, você fala, ah, não, isso aqui não é pra mim. Calma. Tudo tem a sua hora. Tá bom? Tudo tem a sua hora. Olha lá, ao comprar 125 pontos até o dia 15, eu faço isso todos os meses, porque eu gosto de ter produtos grátis, eu gosto de receber din-din, e gosto de ganhar print. Olha lá, você mantém seus pontos, eles vão subindo de 10 a 30, você já está habilitado a ganhar din-din, a recompensa de bonificação, e você vai ganhar produtos do mês. esse mês foi o brilho mandarim. Isso, né? Mandarina branca. Isso mesmo. Então, a mandarim é branca. Todos os meses a gente tem óleos exclusivos. Às vezes, não é tão exclusivo, tem pra venda. Mas, com seis meses pra cá, a gente só está ganhando óleos exclusivos. O que é óleo exclusivo? Que não tem pra venda no Brasil. Eles mandam pra gente de presente, pra gente testar, né? Pra ver se gosta. Aí a gente fala, gostei. Aí eles colocam pra venda aqui no Brasil. Tá bom? Olha lá, o que é a doterra? É uma união perfeita, você ter uma profissão enquanto você cuida de pessoas. Ah, Sandra, mas eu sou advogada, eu não quero ter uma profissão dentro da doterra. Beleza? Esse negócio é pra você. Ah, Sandra, eu sou dona de casa, eu quero fazer um a mais, eu quero ter um extra. esse negócio também é pra você, tá bom? De todas as formas, esse negócio é pra você. Como que eu faço esse negócio? Você tem vários métodos. Método 1, você pode compartilhar o produto pelo preço regular. Então, eu posso somente revender esse produto. Ah, eu não preciso cadastrar ninguém? Se você não quiser, não precisa, tá? Então, você vai comprar lá, um exemplo aí, você vai comprar um kit introdutório, que é igual a Thiel falou, lavanda, peper, e limão. Você vai comprar um kitzinho, você vai pagar R$94, você vai repender por R$125, vai ter já um lucro de R$31. Nossa, R$31 é bom. Tá, você pode fazer isso 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, quantas vezes você quiser. Depende da sua vontade de ganhar um pouquinho a mais. Ah, mas eu quero repassar pros meus amigos. Aí você já entra no método 2 aí, compartilhe os mesmos benefícios que você tem. Como a Thiel falou, gente, tudo que é bom, a gente quer indicar pro Amir. Quando eu entrei na Duterro, eu entrei na Thiel. Falei, nossa, a Thiel tem um marido, a Thiel tem ela e tem dois filhos. Então, ela vai gostar. Ligamos, Thiel, tá, 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 a Thiel e o Dami falou, eu quero ver aqui na minha cidade. E aí a gente cadastrou eles. Ou seja, então, eu compartilhei o benefício com a Thiel. Aí o que a Thiel fez? Ela gostou e propagou esse benefício também, tá bom? Então, comprar mais barato, ganhar olhos grátis e você vai ser remunerado por isso. Gente, é bom demais. Então, qual que é a regra do jogo? Os produtos marcam pontos e os pontos fazem você ser promovido. Na sua empresa, às vezes, pra você ser promovido, o gerente tem que ser transferido pra outra empresa, ou ser mandado embora, ou morrer, falecer, pra você ser promovido. Ou, às vezes, você tem que fazer uma prova, tem que ir pra outra região pra ser promovido, e às vezes, isso é muito difícil. Aqui na Adoterra, é bem simples, olha como que funciona. Você faz 500 pontos. Você e sua equipe. Ah, mas eu não tenho equipe. Eu revendi produtos. Gerou 500 pontos, você já é promovido. Tá bom? Todos os meses, se você bater essa qualificação, 120 reais a mais de tudo que você faz lá, das suas vendas, das suas misturinhas, esse aqui é um a mais. Então, 120 reais a mais na sua conta do banco. É bom ou é ótimo, gente? Eu acho maravilhoso. O próximo, a próxima graduação aí, o Don't Director, né? Mil pontos, você e tua equipe, 330 reais a mais. Executivo, 2 mil pontos, 500 reais a mais. Tá bom? Elite, 3 mil pontos, 760 a mais. Gente, isso, ele vai dar uma variada, tanto pra mais quanto pra menos, tá bom? depende de cadastro, depende das suas vendas, isso tudo vai depender, tá? Tem gente que ganha bem mais. Premier aí, Premier, já começa o negócio a ficar mais sério, porque você precisa de dois amigos, né? De duas pessoas abaixo de você. Totalizou 5 mil pontos, 2.600 reais. Gente, isso aqui já é mais que o salário mínimo. Ah, mas eu tenho, eu tenho que deixar de ser empregado? Não, você pode fazer isso nas suas horas extras. Como, eu não tenho tempo? Uma hora por dia, meia hora por dia, você decide, tá bom? Você decide o quanto você quer ganhar. Lembrando, quanto mais horas você faz, mais a sua possibilidade de você ter um rendimento melhor também, tá bom? O silver aqui, você tem que ter três pessoas elite abaixo de você, totalizando aí, 5 mil quilos reais a mais. Gente, isso aqui é bom demais. E assim, sucessivamente, gold, platinum, diamond, blue diamond, presidential diamond, só crescendo, tá bom? Você e os seus amigos. E lembrando, você nunca está sozinho. A gente tem, tem eu, tem a Tiele, a gente tem o Rodrigo, para estar sempre auxiliando. Então, dúvidas a gente vai ter, mas a gente consegue sanar elas através dos nossos patrocinadores. O próximo bônus aí, é o Poder de Três. Gente, esse bônus é maravilhoso. Por quê? É você e três amigos, tá? Você e três amigos, totalizando 600 pontos, 250 reais a mais para você. Fora aqueles outros bônus, tá gente? Isso aqui é o A+. Aí, você também, né, quer ajudar os seus amigos, seus amigos também querem ganhar dinheiro igual você. Eles entenderam, os seus amigos ganham 250 e você ganha 1.250. Olha aí, tá? Como aí na figurinha, as pessoas vão se ajudando e vão crescendo, né? Aí, os seus amigos vão ganhar 1.200, os amigos deles vão ganhar 250 e você ganha 7.500 reais. É fácil? Não é fácil, mas é possível, tá bom, gente? É simples, dá para fazer. É só você se conectar certinho e a gente te explica. A gente faz aqui esse Poder de Três e eu falo para vocês, é bem legal, tá bom? É um bônus bem legal no final do mês. Qual é o primeiro passo? Eu quero me cadastrar, eu quero consumir, eu quero fazer esse negócio. Então, olha aí, o primeiro passo é a credencial de 90 reais. Eu não quero comprar nada, eu só quero isso aqui. Beleza. Porém, se você comprar só isso, aí você vai pagar 90 reais mais o frete. Eu vou falar para você, compre óleos, nem que seja um óleo, tá bom? Para você já começar a sentir o gostinho do óleo, a começar a realmente ter uma experiência com os óleos essenciais. Tá, gente? Então, olha aqui, o kit. Depois, convidados, as pessoas tiverem dúvida. Gente, chame a gente no PD que as pessoas se cadastrando com esses kits têm muitos óleos de brinde até o final de julho, até domingo. Tem vários brindes para pessoas que se cadastram acima de 100 pontos. É um brinde bem legal. E é outra coisa, acima de 150, você não paga frete esse mês. E aquela taxa de 90 também está zerada, né, Thiel? Até o final do mês. Olha, a Thiel está confirmando aí, gente. Então, um dos nossos kits aí, um dos nossos queridinhos, são soluções naturais. E detalhe, lembra que eu falei que a gente começa no primeiro mês com 10%? Nesse kit, você já ganha três meses, Já pula para o quarto lá, 15%. Então, preço para a gente, né, que é convidado, 2.990. Ah, eu não quero, eu quero comprar da Thiel. Você vai pagar 3.986. Então, compensa bastante o cadastro. A gente parceira em três vezes, sem juros, no cartão, ou uma vez no coleto. Tá legal? O próximo kit, o nosso essencial do lar. Gente, esse kit é maravilhoso. Ele vem 11 óleos de 15 ml, né, bem grandão assim, com 300 gotas. Vem o nosso Deep Blue Rub e vem o difusor de brinde, tá? E fora os brindes, e se você quiser ele, chama a gente que a gente te fala. Olha lá, R$ 1.495, dividi em três vezes no cartão, sem juros também. Tá bom? O próximo kit, eu acredito que é a última vez no nosso Aromatouch com difusor, tá? A partir do mês que vem é sem difusor, mas ganha um curso lá de óleos essenciais, que é bem legal também. R$ 895, parcela em três vezes, tá bom? O nosso próximo kit, nosso Brasil Living. Gente, esse kit é desenvolvido somente no Brasil, tá bom? São os mesmos 12 óleos, porém de 5 ml, vem sem godas nesses óleos aí, ó. Você vai pagar R$ 690,00, parcelado em três vezes no cartão. Ou seja, não tem desculpa. Ah, eu não tenho R$ 1.000,00. Tem opção daquele de R$ 800,00 ou desse de R$ 690,00. Eu não quero comprar kit. Beleza? Você pode pagar a taxa de R$ 90,00, né? E pode adquirir óleos essenciais. 1, 2, 3 horas, quanto você quiser. Lembrando, atingir os 150 pontos, o frete, e a taxa de R$ 90,00, gente, é zerado, tá bom? Vale muito a pena. Esse mês está maravilhoso. Classe in the box. Esse aqui, gente, é para quem gosta de receber pessoas, para quem gosta de fazer reuniões presenciais. Então, você vai comprar esse kit, vai vir vários panfletinhos, né? para você fazer a demonstração e vai vir três olhos de laranja, igual esse meu que eu estava usando. Você vai pagar aí, ó, R$ 79,00, tá bom? Se você colocar na ponta do lápis todos esses panfletos, todos os olhos, eu te falo, não sai essa taxa de R$ 79,00. Sai bem mais caro. Porque se você for tirar a xerox e fazer do jeito que eles fazem esse panfleto aqui, você gasta muito mais, tá bom? Olha aí, ó, a opção que eu falei, credencial de R$ 90,00, mais um kit introdutório. Só que lembra que aí o frete, você tem que pagar o frete. Então, assim, compensa bem, bastante, gente, esse mês, R$ 150,00. Vai para mim, confia aí. Você não está sozinho, a gente tem treinamentos semanais, temos acompanhamento individual, a gente vai ficar muito feliz e receber uma ligação de vocês. Ô, eu preciso de ajuda. É o nosso sonho, tá bom? E aplicativo de suporte, que é o nosso call center, tá bom? A gente tem acompanhamento pelo WhatsApp também. Então, e-mail, gente. Para tudo que você tiver dúvida, a gente tem e-mail, tem telefone e tem suporte de WhatsApp. Tá? Então, dúvidas, tem dúvidas? Vem com dúvidas mesmo, eu te garanto que você vai ser, vai fazer a melhor escolha. Então, escolha fazer o bem com todas as suas coisas, porque no final de cada dia, é disso que a gente vai se orgulhar, né? De, realmente, fazer a diferença na vida da nossa família, da nossa, né? E dos nossos amigos, tá bom? Espero que quem estiver aí já esteja todos cadastrados. Quem não estiver, procure a pessoa que te convidou. Tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Tô aqui. a isso. Gente, tenho certeza que a pessoa vai ficar muito feliz em poder te ajudar e tirar as suas dúvidas. Jélio, quer falar mais alguma coisa, minha amiga? Óbvio! Maravilha! Muito bem, Sandra. Muito bem. Eu quero me cadastrar de novo com o que eu faço aí com vocês. Ó, vou interromper na gravação aqui. Eu quero me cadastrar de novo